Dia da Bondade, dia de doação, diversão, alegria, esse é o Dia da Bondade. E o Dia da Bondade bateu recorde de arrecadação. Em Cascavel, mais de 200 voluntários trabalharam no recebimento das doações do estacionamento do Mufato da JK. Pois é, na cidade, 22 entidades serão beneficiadas agora com todas as doações. Foi uma festa da solidariedade. Centenas de pessoas tiraram um tempo no feriado para ajudar o próximo. Aí eu fico contente para poder ajudar, né? Lá em casa trancando o guarda-roupa, aí eu pego esse negócio e trago para muita gente que precisa. A gente não está precisando lá, mas ajuda essas pessoas que precisam. Então eu fico contente, eu sempre colaboro. A gente precisa dividir o que a gente tem, que não usa mais, né? Que esteja em boas condições, para que as pessoas também possam aproveitar. Tem muita gente que precisa mais que nós, né? Muito melhor. Quando a gente doa, a gente se sente bem, faz bem para a nossa alma, hein? Ah, gratidão, né? Sentimento de gratidão faz parte, a gente podendo ajudar. É bacana. A bondade invadiu o estacionamento do Super Mufato da JK. Veio de carona, em carros, motos e até a cavalo. Mais de 200 voluntários vestiram a camisa, para receber as doações. Em cada entrega, uma chuva de aplausos. Um comprometimento. Fazer a diferença na vida das pessoas que precisam. Ser solidário, né? Ser solidário, pensar um pouco no próximo, né? A gente, estando aqui, vai ajudar a dividir as coisas, para poder ver aqueles que mais necessitam, né? Receber. Então, sempre pensar no próximo. O tamanho da solidariedade impressiona. Olha só essa pilha de roupas. São milhares de peças que tinham um dono e que agora vão para as mãos de outras pessoas. Aqui elas já foram organizadas e daqui mesmo encaminhadas às entidades assistenciais. A POFLAB foi uma delas. A associação que atende pessoas que nascem com fissura lábio palatal recebeu mil peças de roupas. Muita gratidão nesse momento, né? Com certeza, assim, as pessoas tocou bastante no coração para fazer suas doações. E as famílias que vão estar recebendo da POFLAB, que hoje nós estamos com 210 crianças sendo assistidas semanalmente, vai estar bastante grata com tudo que vai estar indo para elas em benefício. Nós, ao longo dos últimos dias, fomos já entrando em contato com as entidades que foram cadastradas e vendo a real necessidade de cada uma delas. Algumas pediram somente roupa, outras roupas e calçados. Alguns pediram cobertores, alimentos e assim sucessivamente. E elas especificaram também a quantidade para que a gente pudesse entregar de forma correta. Alguns têm mais usuários cadastrados, outros menos. E assim foi feito. Mais do que doação, foi um dia de alegria. Diversos serviços foram oferecidos gratuitamente à população. No palco, atrações musicais deram o ritmo à festa. Durante todo o dia, o Grupo Tarubá de Comunicação deu o recado, convidando as pessoas para participar. Dia da Bondade 2023, estamos aqui no Super Mufato da JK, para falar, claro, do bom coração das pessoas e também das atrações. Dia da Bondade bombando aqui no Super Mufato da JK. Uma hora, a festa chega ao fim. O dia já está acabando, mas a Bondade, essa segue adiante. Hoje pode-se dizer que é um dia D que está acontecendo, onde a gente abriu aí as portas do Grupo Mufato, do Grupo Tarubá, para o recebimento. Mas a doação continua. No longo do ano, o Provopar de Cascavel, as entidades aguardam para mais dias de solidariedade. Para que as pessoas tenham esse gesto bacana diário de o que está sobrando na sua casa, o que você não usa mais, repassa para as entidades. Com certeza, nós atenderemos muitas famílias. Famílias que estão em momentos de dificuldade, de desemprego, que não têm recursos, às vezes, para prover o próprio alimento. Aí, ações como o Dia da Bondade, vêm para permitir a essas pessoas ter um alimento, ter uma roupa, ter um cobertor, ter um calçado, que infelizmente, diante da sua dificuldade, não conseguem. Eu costumo falar, inclusive na redação, tudo o que a gente está mostrando hoje, vai valorizar ainda mais 2024. Isso que a gente está vendo aqui, esse envolvimento das pessoas, os shows, as brincadeiras, as pessoas chegando e doando realmente, já está formatado o Dia da Bondade 2024. E já fica o convite desde já. Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui hoje, né? Provopar, todas as entidades cadastradas que vieram aqui. Agradecer a todo mundo que doou também, né? A roupa que não usava, o calçado, o alimento. E, claro, começou praticamente há 40 dias atrás, 60 dias atrás da organização, Dia da Bondade. Dia de doação, diversão e alegria. Que legal, né?